Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre se vamos ter mais jogos grátis no Play at Home. É exatamente isso, porque no último anúncio da Play at Home que eu até trouxe aqui no canal, muita gente ficou decepcionada porque a Sony deu ali no final dizendo que era o fim, que não ia dar mais conteúdo no Play at Home este ano e muita gente tá triste por conta disso. E eu vou falar sobre isso, se realmente isso vai acontecer ou não, até porque não faz muito sentido. Vou falar, mas antes clica embaixo no gostei, isso ajuda muito o canal, se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sino pra ser notificado, coloca todas no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês. Vale ressaltar que o meu site está aqui embaixo na descrição que vem de jogos e mídia digital pra Playstation 3, Playstation 4 e Playstation 5. Tá rolando promoção, hoje é o último dia, mas eu estou pensando em prorrogar essa promoção até segunda. Então confere, está aqui embaixo, também tem consoles, headsets, controles, muita coisa e o contato no WhatsApp pra você tirar em dúvidas. E também a SN Games com cartões pré-pagos pra Playstation, Xbox, Nintendo e até recarga de celular. SN Games aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Bom galera, primeiramente vamos começar falando sobre a Play at Home. Play at Home ela iniciou no ano passado, todo mundo já sabe. Esse ano ela retornou, a Sony divulgou um jogo, AAA, Ratchet & Clank, depois deu mais nove jogos indies, que muita gente ficou feliz com isso. Liberou a Funimation através também da Play at Home. E ainda divulgando esses jogos, ela ainda falou de mais um, que é o Horizon Zero Dawn, que ficou disponível até ontem, dia 14, desse mês de maio. E ela já tinha dito sim, que ia dar mais jogos por mais meses. E ela não falou isso recente. Ela falou disso na iniciativa, quando ela começou esse ano. E ainda depois, quando ela estava liberando os outros conteúdos, ela ainda afirmava que sim, ia ter mais jogos no Play at Home. Vou mostrar pra vocês. Bom galera, aqui está a última atualização da Play at Home, que eu trouxe essa semana agora pra vocês. Na qual ela divulgou mais conteúdos, mas não teve o jogo, o que muita gente ficou decepcionada. Só teve conteúdos e itens dentro de jogos gratuitos, que são aqui, a partir do dia 18, a gente vai estar recebendo itens de Rocket League, de Destructions All Stars, de Rogue Company e de Warframe. E está aqui os itens pra vocês, se vocês quiserem ler, dar uma printada. Tá certo? Beleza. Dia 20 mais itens, de Call of Duty, Harzone, com 5 tokens de WXP. Beleza. E no final ela disse o seguinte, agradecemos todo o apoio da comunidade Playstation. E estamos, e esperamos que se divirtam com os conteúdos final, com o conteúdo final do Play at Home. Fiquem seguros, obrigado pelo Play. Aqui ela ainda disse, dando um fim no conteúdo Play at Home desse ano de 2021. Sim, né? Exatamente. E a gente teve os jogos, tivemos também esses itens e a Funimation, né? Pra gente. E ela deu um fim. E uma coisa que agora eu vou falar. A Sony mentiu pra gente? Porque se isso aqui realmente for verdade, ela mentiu pra gente sim. Sabe por quê? Vou provar pra vocês aqui, olha só. Eu até falo disso aqui nesse vídeo, tô fazendo esse vídeo, porque muita gente tem aquele negócio. Ah, você traz aí os humores, os vazamentos, comenta aqui, comenta ali. E não confirma nada, e nem vai ter conteúdo, que não sei o que, não sei o que. Não é eu, cara. Simplesmente a Sony confirmou e eu trago o vídeo pra vocês. E eu falo de possibilidades e logo assim eu ainda digo. É possibilidades, ou é vazamento, ou é rumor. Eu não falei que era oficial, entendeu? Então tá aí pra vocês entenderem aí algumas minorias de pessoas que gostam sempre de estar criticando, tá? Olha só. Jogos gratuitos para a comunidade PlayStation começa em março, né? Sim, começou em março. E vão até junho. Junho. Estamos em maio, ou seja, tem até mês que vem. Ah, vocês falaram, Aguto, mas os conteúdos que deu recente agora na atualização pro At Home, esses itens aqui, vai até o dia 7 de junho. Que aqui ainda fala, que aqui ó, 7 de junho. Beleza, até 7 de junho. A gente tem que dar procedimento pra mais que isso, até o final de junho, basicamente. Aí vocês vão falar, tá aqui, até junho, né? Mas não, calma aí. Tá aqui, né? Ela falou até junho. Tá aqui, beleza. Ela falou, depois eu volto aqui e leio. Aqui ó, tá os conteúdos que ela deu, jogos indies, né? Todos esses games. Horizon, que ela liberou ali e ficou até ontem pra galera. E depois é o seguinte, olha só o que ela colocou no site oficial dela. Tá aqui na tela pra vocês. Play At Home. Enquanto pessoas do mundo todo continuam fazendo a coisa certa, ficando em casa pra proteger a si mesmas, aos outros. Play At Home retorna com a seleção grátis de jogos incríveis e muito mais por vir nos próximos meses. Isso aqui já saiu logo após o Horizon Zero Dawn. Ó, e ela falou mais coisas incríveis. E não seria itens, né? Beleza. Descendo aqui, ó, tá o Horizon. Logo após ela pro Horizon, ela disse aqui no final. Não perca os outros jogos incríveis chegando aí nos próximos meses. Jogos, jogos e não itens, entendeu? Ó, jogos incríveis chegando aí nos próximos meses. Logo após o Horizon. Então, depois do Horizon teria que ter mais jogos, sim. Obviamente, a gente criou essa expectativa porque a própria Sony falou, né? Que iria dar mais jogos grátis no Play At Home. E aí, ela vai posta atualização com um monte de itens, que muita gente ficou decepcionado, né? Com isso daqui, até eu, principalmente. E depois fala que é o conteúdo final. Ou seja, ela fala uma coisa e depois fala outra. Não faz muito sentido. Até muita gente fala, ah, agora tá explicado porque a Sony subiu ali a PS Plus, né? Pra 50 reais a mais anual. Pra pagar, porque de graça não fica, né? Ela deu uns jogos aqui e tal, pra dar um migué e depois ela vem e aumenta o preço. Pode até ser isso. É algo que eu comento no futuro, em algum vídeo, né? Basicamente. Mas, cara, não é que eu criei isso daqui, não só com eu, com vários outros youtubers e pessoas também, falando que ia sim ter mais jogos. É porque a própria Sony deu essa expectativa pra gente. Ela mesma disse que ia ter mais jogos no Play At Home. Ali fala, nos últimos conteúdos que ela deu, que é os itens grátis, até 7 de junho. Ela tem que ir mais do que 7 de junho. O mês todo de junho, tá ligado? E ainda assim, dando a entender que teria mais meses ainda até. Mais meses. Até a chegada de um possível Game Pass ou da PS Now vindo pro Brasil, que todo mundo cobra e no Brasil não tem. Teve um país recente que recebeu a PS Now por conta do preço dos jogos lá, que são caríssimos. Então a Sony viu isso e pôs a PS Now pra ajudar o público do país. Igual eu não lembro qual país que era. E o Brasil passa pela mesma coisa. O Brasil e os jogos são caros demais. Então tem que pôr a PS Now sim pra gente do Brasil. Enquanto não traria a PS Now Brasil, que continuaria o Play At Home pra estar ajudando os brasileiros. Nesse momento difícil, com pandemia, com tudo, etc. Os jogos estão bem caros mesmo, basicamente. Se liga só, galera. Estou aqui no próprio blog oficial da Playstation pra me ler pra vocês verem que a Sony mesmo disse isso. Não eu criei e nem as pessoas. Ela mesma disse. Olá novamente. Os últimos 12 meses não foram fáceis. E acho que todos estamos com a esperança de que há uma luz no fim do túnel, etc. por conta da Covid. Graças ao trabalho da comunidade e as pessoas ao redor do mundo, nesse momento histórico, a equipe Playstation gostaria de agradecer a comunidade e colaborar de alguma forma. Atualmente, ter algo para nos motivar e manter o distanciamento social é bastante útil. Então estamos felizes em oferecer uma grande seleção de jogos. No último mês de abril, apresentamos a iniciativa Play At Home e oferecemos um tratamento de jogos incríveis para o Playstation. Que foi no caso do ano passado, Uncharted, Nathan Drake's Colleges e Journey. E ainda deu o NEC em outra região também. Gosto de imaginar que eles ajudam a tornar o ano um pouquinho mais fácil. Esse ano nós queremos ir além, então desenvolvemos uma sequência de jogos gratuitos para a comunidade Playstation para tornar os meses um pouco mais divertidos e agradáveis. A iniciativa Play At Home desse ano vai começar dia 2 de março e vai estender até junho. Com jogos incríveis, né? Com, ó, tá aqui, ó. Com jogos incríveis no próximo mês. Jogos bons. E aí a gente vai lá, cria expectativa, traz as informações e coisas que fazem sentido. Como eu falei recente sobre esse Mega Pack, que fazia muito sentido sim, não confirmei, né? Na qual eu falo o quê? Que o último Mega Pack, bundle, do Playstation 4 que é vendido, vence 3 jogos e 3 meses de plus. É o décimo quinto. E faz muito sentido o que tá nesse Mega Pack, que foram os jogos que vêm no Play At Home desse ano. Vem na sequência. Ratchet & Clank vem no Play At Home e tá nesse Mega Pack. Horizon Zero Dawn também está no Pack e vem no Play At Home. E até eu falei do Spider-Man. Se isso se concretizasse, esse indício aqui, porque é algo assim, engraçado a gente ver, né? Teríamos o Spider-Man. E foi daí que eu falei, galera, começa a criticar, etc, etc. Mas tá aqui, cara. Tá aqui. Não é criada a minha cabeça, é a própria Sony que disse. Então eu espero de verdade que a Sony traga sim jogos no Play At Home esse mês e mês que vem. Porque ela disse jogos e não itens. Teria esse mês e mês que vem. Entendeu? E não só mês que vem e deixar esses itens esse mês aí pra galera. Que muita gente ficou decepcionada, né? Como vocês veem, olha lá. É item de Rocket League, Rogue Company, Warframe, essas paradas. Enfim. Tá aí pra vocês. Qualquer mais informação eu trago. Comenta aqui embaixo pra mim onde vocês. E aí até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui!